Simone, Simon, eu sei que o mês de junho é muito especial pra ti. Queria que tu contasse pra nós por que isso, esse aniversário tão diferente que tu comemora. Junho é o mês que eu comemoro o meu aniversário como maratonista. E é tão bom a gente também poder falar um pouco mais da gente, de quem a gente é, né? Porque eu acho que isso sempre pode, de alguma maneira, inspirar os outros, levar um conhecimento diferente. Que é o conhecimento da pessoa, de quem é a Simone enquanto pessoa. E não só a Simone, autora de um livro, palestrante, ou que fala de negociação. Até porque a Simone, pessoa, é o que tá por trás de todas as ideias que tu nos traz, do que tu nos ensina. E certamente a maratona e tudo que envolve isso, que é um esforço físico, mental tão grande, acaba sendo muito importante na construção do teu ser, assim. Uma maratona é uma prova de 42 quilômetros e 195 metros. Corre isso tudo? Corria. Com preparação, com preparo, a gente pode. E é muito interessante, porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui um pouco sedentária. Eu nunca tive muita motivação para esportes, para academia. E quando eu voltei da França, depois do meu mestrado, eu voltei com 10 quilos a mais. Porque, é claro, vivia de queijo, vinho e chocolate. Quem não engordaria? E dele croissant, né? E dele croissant. E uma amiga me convidou para ir num grupo de corrida. E eu fui, fui muito pela conversa. A gente fazia corrida-terapia, falava da vida, falava dos nossos planos, dos nossos sonhos. E aquilo foi engrenando. Foi algo muito natural. Eu comecei correndo muito pouco. Eu fui com 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. E daí, com 10 quilômetros, eu parei e pensei, Ei, será que se eu um dia conseguiria correr 21 quilômetros uma meia maratona? E eu botei aquele foco. E quando eu cumpri a minha primeira meia maratona, eu fui praticamente desafiada por uma menina que, voltando da prova, eu comentei, Será que um dia eu poderia correr uma maratona? E ela me olhou e perguntou, Nossa, quanta pretensão! Nossa, que metida! Mas aquilo eu olhei e pensei, Pois é, talvez seja. Mas eu nunca valorizei o que de ruim eu ouvi no meio do meu caminho. Nunca. E isso serve não só para maratona, para corrida, mas serve para tantas coisas. As pessoas, às vezes, olham aqui a chiqueireza da pessoa e acham que é uma pessoa que vem de família com dinheiro. Não, eu venho de uma família muito simples, muito simples mesmo. A minha mãe é semi-analfabeta. Minha mãe mal sabe ler o nome dela. Trabalhou sempre muito a vida inteira. E também foi uma pessoa que me passou isso a gente, não dá bola para o que os outros falam. Então, quando a menina me falou isso, eu pensei, Gente, deixa para lá. Vamos adiante, vamos fazer o que tem que ser feito. E, então, junho eu comemoro, que daí depois disso foram alguns anos. E, em 2016, eu corri a minha primeira maratona. E que é uma... Eu acho que a maratona é uma analogia da vida. Porque a vida é longa duração, é longo prazo. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente não pode gastar toda a energia que tem. Hoje não é uma prova de 100 metros que tu dá tudo o que tem e vai adiante. Né? Para. Não, a maratona é essa analogia da vida que serve para todas as áreas da nossa vida. Porque eu não sei qual que é a tua maratona ou qual que é a maratona da pessoa de casa. Pode ser se formar na faculdade. Pode ser abrir um negócio. Pode ser uma mudança de carreira, né? Tu tá nessa maratona, era advogada, mudou de área, virou comunicadora. E eu tenho certeza que esses conhecimentos de botar uma meta alta, de não desistir, de mais do que motivação, ter disciplina, isso faz diferença para qualquer pessoa. Olha só, né? De um desafio esportivo, a pessoa leva lições para a vida. E eu ainda diria mais uma coisa, Simone. O primeiro passinho, ele é o mais importante. Se você quiser conhecer mais de mim, mais da pessoa Simone, acompanha também no Instagram, que além de dicas de negociação, tem muito sobre quem eu sou. Arroba Simone Simon.